alô você do youtube vamos continuar o nosso tutorial do cami do motor radial feito no programa nx nós vamos fazer agora a tampa aqui frontal e o excêntrico aqui da lubrificação nós fizemos agora no vídeo anterior aqui o excêntrico do cami agora nós vamos fazer esta peça na sequência esta outra peça e depois a montagem final do cami então vou fazer esta peça aqui vou no nx vou começar aqui um desenho novo clicar em new e está aqui módulo está milímetro vou entrar com o nome aqui tampa do cami está direcionado para a pasta vou dar ok vou começar aqui um sketch clicar em sketch vou selecionar aqui este plano e confirmar com ok vou desenhar um círculo clicar em círculo clicar na origem e desenhar o círculo círculo clicar na origem novamente desenhar outro círculo vou fechar aqui círculo vou clicar em dimensão vou clicar nesse círculo maior puxar a cota para fora aqui é 95 entre vou clicar no círculo menor puxar a cota aqui o menor é 40 entre vou terminar o desenho clicar em close aqui na dimensão e clicar finish sketch vou girar aqui para trimétrico vou clicar em extrude vou selecionar aqui a curva o sketch dar um clique no sketch vou arrumar aqui os valores então o valor inicial aqui vai ser zero entre vamos ver aqui no pdf o valor final então o valor final aqui é 10 menos 2 é 8 vamos voltar para o inx então vou entrar aqui com 8 então está feito aqui a minha peça vou dar ok então ele arrumou aqui está feita a peça vou salvar o meu trabalho vamos ver aqui no pdf agora vou fazer aqui este corpo aqui atrás diâmetro 60 diâmetro 68 e 2 milímetros de extrude vamos voltar lá vou girar a peça aqui vou clicar em sketch vou clicar nesta face vou dar ok vou pegar círculo vou clicar no início e desenhar o círculo clicar no início novamente fazer outro círculo concêntrico vou fechar aqui círculo clicar em dimensão vou clicar nesse diâmetro clicar aqui dentro aqui é 60 vou clicar no outro diâmetro clicar aqui dentro aqui é 68 vou fechar dimensão vou terminar meu sketch clicar finish sketch vou girar aqui um pouco vou clicar em extrude vou selecionar o sketch e vou entrar com a medida aqui de 2 clicar aqui em select body e mudar aqui para unir então está vai unir os dois corpos vou dar ok está feito aqui o ressalto vou clicar em trimétrico vou selecionar role dar um clique vou selecionar a face para colocar o ponto do furo vou clicar aqui clicar nesta face aqui vou clicar ok ok ele pede aqui para colocar o ponto vamos aproximar vou colocar o ponto aqui vou fechar aqui especificação de ponto vou clicar no ponto aparece a seta e vou clicar aqui na origem do nx e vou selecionar vertical então fiz o alinhamento vertical vou clicar em dimensão vou clicar aqui no ponto clicar aqui na origem clicar aqui do lado então aqui eu tenho um diâmetro aqui de 80 a metade é 40 enter vou fechar dimensão vou terminar meu sketch clicar finish sketch ele volta para a caixa de especificação do furo então vou clicar aqui em role e vou selecionar role series que é um furo com rebaixo vamos ver aqui no pdf então tem um furo para parafuso 6 milímetros e allen então vamos voltar lá no nx então aqui está socket reed 4762 que é o padrão para parafuso allen e está m6 a folga está normal vou deixar assim e vou dar ok então ele fez aqui o meu furo com rebaixo está feito vou clicar aqui isométrico vou clicar aqui em more vou selecionar aqui pattern face vou selecionar aqui a face que ele pede vou clicar no furo aqui com rosca que nós acabamos de fazer vou especificar o vetor clicar aqui clicar aqui nesse vetor vou selecionar aqui especificar onde vai girar a minha meu pattern então vou clicar nessa aresta aqui e vou mudar aqui para 4 e aqui colocar 90 graus vou clicar aqui no 4 novamente para aceitar aqui embaixo está feito o reba o furo o array do furo vou dar ok vou clicar aqui em chamfer e eu tenho um chamfer aqui típico de 0.5 então vou entrar com 0.5 enter e vou clicar nas arestas então nesta aresta nesta outra nesta outra aqui do furo aqui atrás e aqui no lado no ressalto também nas duas linhas do ressalto e confirmar aqui com ok vamos vir girar aqui para trimétrico e clicar em save então está pronto a tampa do cami vou fazer agora o excêntrico do cami vamos ver aqui o pdf então esta peça aqui agora com o excêntrico aqui ó tem aqui em 3d então vamos voltar lá para o nx eu vou começar um arquivo novo clicar aqui em new vou entrar com o nome aqui excêntrico do cami está na pasta direcionado vou dar ok vou fazer aqui primeiro vamos ver no pdf esse corpo aqui atrás o diâmetro de 95 e 115 e o extrude de 15 vamos voltar lá então vou clicar aqui em sketch vou selecionar aqui este plano e dar ok vou criar aqui os dois círculos clicar em círculo clicar no centro desenhar o círculo clicar na origem aqui novamente desenhar outro círculo vou clicar aqui vou dimensionar o meu círculo clicar aqui em dimensão vou clicar neste círculo clicar aqui dentro então aqui é 95 enter vou clicar neste outro círculo clicar aqui dentro aqui é 115 enter vou fechar dimensão vou terminar meu sketch clicar finish sketch vou clicar em extrude vou selecionar aqui o sketch a dimensão aqui é 15 o valor aqui é inferido vou dar ok então está feito aqui o primeiro corpo vamos girar aqui para o trimétrico vou salvar até o momento agora vou fazer o excêntrico aqui vamos ver no pdf então tem um deslocamento aqui de 8 milímetros e tem esta circunferência aqui com 135 vamos voltar lá então vou clicar aqui sketch vou clicar nesta face vou dar ok vou desenhar o círculo vou clicar aqui aproximar passar na origem subir aqui e clicar aqui vou desenhar o círculo vou terminar círculo vou aproximar aqui vou clicar aqui no centro do círculo clicar na origem do nx e vou escolher aqui vertical então está alinhado meu círculo aqui vou dimensionar clicar em dimensão clicar no centro do círculo clicar na origem do nx vou clicar aqui do lado aqui é 8 enter vou clicar aqui no círculo clicar aqui dentro o diâmetro aqui é 135 enter vou fechar dimensão vou clicar aqui em trimétrico então está desenhado aqui o excêntrico vou projetar esta aresta aqui para usar como diâmetro de dentro então vou vir aqui na seta dar um clique clicar aqui em project curve vou vir aqui aproximar da aresta e dar um clique na aresta e confirmar aqui com ok então ele projetou aqui para mim tem uma linha verde aqui vou usar no meu extrude vou fechar aqui meu sketch vou clicar em extrude vou clicar aqui na curva e vou entrar com a medida aqui que é 20 de acordo com o pdf vamos confirmar aqui está 20 vamos voltar lá então vou entrar com 20 vou mudar aqui para unir unit e vou clicar para selecionar o corpo então ele vai unir com o primeiro corpo vou dar ok está feito aqui o excêntrico vou clicar em trimétrico e vou salvar nosso trabalho até o momento vou fazer agora furação aqui para colocar o parafuso de trava então vamos ver aqui no pdf então tenho aqui um furo de M8 distância do centro 8 e tem dois furos 90 graus vamos voltar lá para o NX então vou clicar aqui em role vou selecionar aqui o plano para fazer o furo clicar aqui em sketch vou selecionar aqui este plano aqui de baixo que está selecionado vou dar ok então ele mudou para lá eu vou vir aqui e clicar e pôr o ponto então aqui está pedindo ponto então vou aproximar aqui e colocar o ponto aqui então está feito lá vou fechar ponto vou vir aqui em view vou cortar a minha vista para ver o plano de trabalho clicar aqui edit section agora sim apareceu o plano aqui então inverti a direção ele vai para baixo vai para cima então é isso que eu quero vou continuar aqui vou continuar aqui clicar aqui em home clicar em dimensão vou selecionar aqui o ponto clicar nessa aresta aqui clicar aqui do lado aqui é 8 enter vou fechar dimensão vou clicar no ponto aqui apareceu a seta e vou clicar na origem aqui confirmar aqui sketch vou colocar aqui vertical então está travado o meu ponto vou virar aqui para trimétrico vou aproximar aqui vou terminar o sketch clicar finish sketch vou selecionar aqui furo com rosca então é 3D de roli ele está dando uma mensagem aqui de erro que ele não acha fácil para fazer então vou mudar a direção aqui vou colocar aqui através do vetor então agora apareceu o furo para mim vou colocar aqui a profundidade aqui full passante vamos levar um pouco para cima aqui vou aumentar aqui a janela e a rosca aqui também vamos mudar aqui o valor aqui do limite vou mudar aqui para passante o corpo então passou direto lá está fazendo o furo é isso que eu quero vou abaixar aqui mais um pouco e vai ter um chanfro aqui no final está marcado então vai ter um chanfro desse lado aqui e vou mudar aqui a rosca é M8 e está definido o meu furo então a única diferença aqui foi através do vetor e a direção vamos dar ok então está feito aqui o furo com rosca aqui embaixo escariado deste lado vou clicar aqui em trimétrico vou vir aqui em view tirar o corte clicar aqui em clip section vou vir aqui em home dar um clique clicar aqui em more vou clicar em pattern face vou selecionar aqui a rosca está pedindo para selecionar a face vou clicar aqui vou selecionar o vetor vou clicar aqui neste vetor no Y confirmar especificar o ponto de giro então vai ser aqui neste diâmetro aqui e colocar duas vezes aqui clicar no 90 então está duas vezes em 90 vou girar aqui para o outro lado então veio deste lado aqui vou girar para este lado inverter novamente então está aqui está feito os dois furos vou clicar aqui aplicar vou mudar aqui para trimétrico vou clicar em chanfro então vamos ver aqui no PDF então aqui eu tenho um chanfro aqui são quatro vezes são quatro chanfros e este chanfro interno aqui é um e meio então são quatro de um e o restante de um e meio então vamos voltar lá então aqui vai ser um enter então vai ser esta face esta outra aqui esta daqui e esta face externa aqui e dar ok vou chamar chanfro de novo vou mudar aqui para 1.5 vou selecionar vou selecionar a aresta aqui do furo interno aqui deste lado e dar ok vou clicar em trimétrico vou clicar aqui em hide and show para esconder os sketchs vou clicar aqui no menos vou dar ok vou salvar o meu trabalho e está feito o excêntrico vamos fazer agora a montagem do cami com os rolamentos com a engrenagem interna parafuso e tudo mais eu tenho aqui a lista de peças tenho o desenho detalhado aqui no pdf este pdf você baixa aqui na descrição do canal vamos lá para o nx então vou começar um arquivo novo vou selecionar aqui assembly vou entrar com o nome conjunto do cami vou dar ok então aqui ele já entra no modo de assembly de montagem a tela de montagem eu tenho aqui a barra de ferramentas tem assembly aqui para selecionar o que eu quiser aqui para fazer na montagem eu tenho aqui a primeira coisa que abre a janela para acrescentar componentes então aqui eu vou procurar o componente que eu quero vou clicar aqui neste ícone e vou procurar aqui na minha pasta o componente que eu quero para fazer a montagem então no caso aqui a primeira peça que eu vou selecionar aqui vai ser o cami que nós fizemos lá no vídeo anterior então vou clicar aqui e clicar ok então a primeira peça que veio aqui na tela aparece na janela de componentes preview aqui está marcado o preview então abre e fecha a janela do lado se eu quiser ver então esta janela é muito útil aqui para mim fazer a montagem quando eu tiver componente aqui eu posso selecionar a restrição neste preview e selecionar a restrição na montagem aqui no principal então aqui este primeiro cami aqui eu vou colocar aqui o posicionamento está por constran por restrição eu vou colocar origem absoluta então ele vai entrar aqui pela origem que foi desenhado vou dar aqui aplicar então ele já foi na origem lá onde eu comecei o meu desenho 00 do meu desenho entrou no 00 aqui do conjunto vou clicar aqui vou clicar aqui em isométrico vou fechar aqui a janela eu vou clicar aqui na peça com o botão direito vou escolher aqui restrição assembly vou clicar aqui em fixo e vou clicar na peça e vou dar aplicar então a minha peça está restringida está fixa se eu vir aqui na restrição na árvore eu vou ter aqui a minha peça fixa aparece aqui o ícone de fixa está fixo aqui o modo status dela aqui então a estátua aqui da restrição do constran na árvore do navegador está fixo a primeira peça eu fixei vamos diminuir aqui a árvore se eu vir aqui na árvore de navegador aqui também está aqui aparece aqui a posição então está restringido aqui fixado vamos diminuir aqui eu vou clicar novamente em isométrico e vou salvar aqui o meu trabalho até este momento vou colocar aqui agora a primeira coisa aqui o rolamento então vou pegar o rolamento na internet então estou neste site aqui três partes estou logado é muito simples fazer o login aqui são poucas perguntas depois você pode baixar aqui muita coisa de muito fabricante tem de tudo aqui que você precisa em 3D então aqui vou entrar com a minha pesquisa aqui vou colocar aqui radial barring em inglês e o tamanho que eu quero é 6008 e vou dar procurar aqui em todos os catálogos e vou clicar na lupa então ele me dá todos os fabricantes que tem aqui no site no 3D então vou vir aqui no SKF está aqui selecionado vou clicar aqui ele vai aqui na janela para me escolher o tamanho que eu quero então vou rolar aqui para baixo deixa carregar então aqui eu tenho o tamanho dos rolamentos e tem um número aqui 6008 é isso que eu quero com essas dimensões então está selecionado vou voltar aqui para cima está aqui com todas as bolas do rolamento e está iGIS então vou transferir este arquivo vou clicar aqui transferir o ficheiro vou clicar aqui em transferir vou dar ok aqui no zip no arquivo zip e vou direcionar aqui para a minha pasta então está aqui motor radial pasta iGIS então o rolamento está aqui vou dar ok salvar agora eu vou lá para a minha pasta motor radial que eu estou trabalhando pasta iGIS vou procurar o rolamento aqui vou clicar com o botão direito abrir aqui com o zip e vou trazer aqui o arquivo iGIS rolamento aqui para a pasta então está descompactado aqui vou voltar para o nx vou fechar aqui o zip vou voltar para o nx vou vir aqui em file dar um clique vou clicar aqui em import passar o mouse aqui em cima e clicar aqui em iGIS então vou importar um arquivo iGIS vou clicar aqui na pasta aqui para pegar o arquivo vou pegar aqui selecionar a pasta que eu estou trabalhando para essas iGIS então meu rolamento está aqui vou selecionar o arquivo iGIS vou dar ok e vou salvar aqui como uma nova parte está aqui new part e vou direcionar para a pasta que eu quero vou subir aqui um nível e vou colocar na pasta principal de trabalho então vou colocar aqui dentro de onde está nossos arquivos vou dar ok aqui e vou dar ok nesta janela então ele vai criar aqui o arquivo transformar o iGIS em parte demora um pouquinho está feita a conversão então agora eu posso vir aqui estou em assembly vou clicar aqui em add adicionar peça vou procurar aqui o meu rolamento vou vir aqui para baixo a letra R se eu não me engano então está aqui por enquanto não aparece só depois que eu abrir ele salvar uma vez vai aparecer então está o rolamento aqui 6008 vou dar ok então o rolamento veio aqui para a janela de preview eu vou mudar aqui colocar com restrição by constran e vou dar aplicar então o rolamento aparece aqui na montagem eu vou desmarcar a janela de preview na janela principal e vou aplicar e vou aplicar aqui restrição vou mudar aqui para touch align alinhamento por toque está selecionado aqui preferência toque então vou passar aqui na janela aqui no diâmetro pegar a linha de centro do rolamento vou vir aqui no meu corpo passar aqui e pegar a linha de centro aqui do corpo e vou dar aplicar vou ligar a janela para ver como está então está lá já alinhou vou clicar aqui no rolamento vou tirar da janela preview vou clicar aqui no rolamento nesta face aproximar aqui esta face e clicar nesta face aqui do alojamento vou marcar aqui preview e vou dar aplicar então essas duas restrições é suficiente para mim vou dar ok na janela aqui ele vai voltar para outra janela novamente de adicionar peça e vou colocar novamente o rolamento então veio novamente lá vou girar aqui a minha peça e vou colocar outro rolamento aqui então de novo aqui vou clicar aqui por restrição dar ok então ele veio aqui o rolamento está aqui dentro por enquanto eu vou deixar lá não atrapalha então vou clicar aqui no eixo do rolamento na linha de centro e clicar aqui passar no furo e clicar no eixo do furo aqui o rolamento alinhou ali já está colocado vou dar aplicar nesta restrição vou clicar aqui nesta face do rolamento e vou clicar aqui na face do câmbio vou girar aqui para inverter o sentido e vou dar aplicar ele não mudou vou dar ok aqui então ele ficou para dentro lá eu vou vir aqui em restrição vou procurar aqui o toque do rolamento a segunda restrição que eu coloquei vou clicar com o botão direito e vou clicar em redefinir e vou inverter o sentido aqui então agora ele veio para frente agora está ok vou dar ok aqui arrumou a árvore aqui de restrição vou clicar em trimétrico e vou salvar o meu trabalho até o momento vou continuar aqui colocando vou clicar aqui em add vou procurar aqui o excêntrico que nós fizemos vou clicar aqui para procurar então o excêntrico do came vamos procurar aqui na letra E está aqui excêntrico do came vou dar ok então ele veio na janela aqui preview vou colocar por restrição vou dar ok então está aqui na janela apareceu aqui já então vou girar aqui meu desenho vou clicar aqui nesta face está por toque o alinhamento vou clicar aqui nesta face vou confirmar aqui e clicar nesta face aqui do came então alinhou lá está alinhado vou dar aplicar vou fechar aqui o preview na janela principal vou afastar aqui um pouco vou girar aqui vou passar no diâmetro clicar na linha de centro do diâmetro e vou clicar aqui no corpo na linha de centro do corpo então está centralizado lá vou dar aplicar e vou dar preview então está aí o meu came vou aqui girar a peça vou dar ok nesta janela vou alinhar aqui o meu came aqui deixar a furação este furo aqui em cima então vou girar aqui o came com alinhamento então estou aqui na árvore de restrição vou vir aqui na árvore do navegador navegador aqui das peças vou clicar aqui deixar só em centro então vou tirar o rolamento vai ficar só as duas peças então vou clicar aqui no excêntrico com o botão direito e clicar aqui replace reference set clicar em entire party então ele vai mostrar para mim o plano da peça ele ligou aqui o plano da peça eu passo aqui e ele seleciona a peça do mesmo modo no came aqui vou clicar com o botão direito clicar replace reference set entire party então apareceu o plano aqui da peça então eu quero o furo aqui embaixo este furo aqui quero que vá lá em cima então vou clicar aqui no came com o botão direito clicar aqui em constraint vou selecionar aqui o plano este plano aqui e vou clicar neste outro plano então ele já girou já fez o que eu queria não preciso inverter a direção está alinhado o furo lá em cima do parafuso e o outro aqui do lado então se eu olhar aqui de frente está assim meu came o excêntrico está para baixo vou aplicar aqui vou cancelar a janela vou clicar aqui em trimétrico vou voltar a peça aqui do rolamento vou apertar aqui ctrl J no teclado vou selecionar a peça aqui o came vou dar ok e vou selecionar uma cor diferente para o came vou clicar aqui em cola e selecionar outra cor aqui e dar ok e ok nesta outra janela então diferenciou a peça do came a mesma coisa que eu posso fazer aqui no no came principal então vou apertar ctrl J vou selecionar aqui o came vou dar ok e vou mudar a cor vou selecionar outra cor aqui e dar ok e dar ok nesta janela então ficou de outra cor aqui ó você pode pegar a cor que quiser vou clicar em trimétrico e vou salvar o meu trabalho vou colocar aqui agora o parafuso alien aqui do excêntrico então eu já tenho o parafuso na pasta então vou na internet aqui só para mostrar então eu vou vir aqui vou clicar aqui na lista vou digitar D para procurar DIN clicar em DIN e vou digitar aqui o parafuso que eu quero então eu vou entrar aqui com DIN 963 que é o parafuso 913 desculpa que é o parafuso que eu quero vou dar enter então está aqui só no catálogo selecionado então é só entrar aqui e pegar o parafuso do jeito que a gente fez com o rolamento não vou fazer de novo senão vai tomar muito tempo no vídeo então é só selecionar o tamanho que você quer aqui e importar então vamos voltar aqui para o NX eu vou clicar aqui adicionar componente vou procurar meu parafuso aqui então aqui é sem cabeça M8 por 12 está aqui vou dar ok ele vai vir aqui na tela então a primeira coisa aqui vou aproximar mais aqui vou girar meu parafuso no preview aqui vai ser por restrição vou dar ok então aqui vai ser por toque preferência por toque vou clicar nesta face clicar aqui no corpo do câmbio na face do cilindro então ele aplicou uma restrição está aqui vou dar aplicar vou passar aqui pegar a linha de centro do parafuso confirmar aqui centerline e pegar o centerline do furo aqui então está colocado meu parafuso vou aplicar novamente vou mudar aqui para paralelo e vou ajustar a cabeça aqui vou clicar nesta face do parafuso do sextavado e clicar aqui na face do câmbio para ele colocar um paralelo e aplicar então está colocado o parafuso vou cancelar vou vir aqui em assembly eu tenho aqui na pasta aqui de pattern component no assembly se estiver em home está aqui no add aqui na parte de componente está aqui se não aparecer aqui clique na seta e coloque o que você quiser então vou voltar aqui em assembly vou clicar em pattern component vou selecionar o componente então vou pegar o parafuso aqui na lista que é mais fácil pegou lá vou especificar o vetor dar um clique aqui clicar no vetor aqui dentro vou especificar o ponto de giro então vou clicar aqui no diâmetro do diâmetro aqui da peça então pegou aqui o corpo do excêntrico e colocou aqui embaixo dois então vou mudar aqui para dois e noventa graus então está colocado os dois parafusos vou dar aplicar e vou cancelar aqui na janela de pattern então está dois parafusos lá vou clicar aqui em trimetro vou clicar aqui para mostrar esconder e vou tirar aqui a restrição clicar no menos e dar close vou salvar até o momento vou colocar a tampa aqui na frente vou aproximar aqui um pouco então vou vir aqui em add component dar um clique vou procurar aqui a tampa está aqui na lista aqui ó veio aqui embaixo veio aqui na janela aqui de preview eu vou clicar aqui selecionar por costran dar ok então ele veio aqui na tela está na frente vou desligar aqui no preview então sumiu vou clicar aqui nesta face vou mudar aqui primeiro para toque senão vai dar errado aqui ó vou clicar nesta face clicar aqui nesta face do cami vou ligar aqui o preview para ver na janela principal está ok vou desmarcar vou aplicar esta restrição vou vir aqui passar aqui no círculo passar aqui na linha de centro clicar na linha de centro vou aproximar aqui e vou clicar na linha de centro aqui do cami então pegou lá está centralizado vou ligar aqui para ver então está aqui vou dar aplicar vou aproximar aqui ver o furo aqui se está alinhado então vou clicar aqui no furo na circunferência do furo e vou clicar aqui na circunferência do furo na linha de centro do furo nas duas linhas de centro então selecionei as duas linhas de centro vou dar aplicar então está alinhado a furação também vou cancelar aqui vou clicar em trimétrico vou colocar agora a engrenagem interna aqui atrás então vou dar aqui add em assembly aqui para procurar a engrenagem vou clicar aqui procurar em open vou procurar minha engrenagem então minha engrenagem está aqui engrenagem interna 89 dentes vou dar ok ela veio aqui no preview então eu tenho aqui a furação da cabeça do parafuso eu vou clicar aqui nesta face e nesta outra face para colocar então vou clicar aqui por restrição dar ok então apareceu na tela lá vou deixar lá não atrapalha por enquanto vou clicar aqui nesta face está por toque vou clicar aqui vou clicar aqui nesta face aqui do alojamento então colocou a engrenagem vou dar aplicar vou tirar a engrenagem da janela principal tirar o preview vou afastar aqui subir aqui um pouco vou passar aqui pegar o centro clicar na linha de centro passar aqui pegar a linha de centro do cami e dar aplicar vamos ligar aqui o preview para ver então está ok vou aplicar vou aproximar aqui passar no furo aqui pegar a linha de centro do furo e passar aqui pegar o furo do excêntrico e dar aplicar então está posicionada a minha engrenagem vou dar ok na janela vou clicar em trimétrico e vou colocar os parafusos aqui que faltam então vou clicar aqui em add novamente vou procurar aqui o parafuso eu tenho aqui na pasta então o primeiro aqui é M6 por 16 selecionei aqui vou dar ok ele vem aqui para a tela vou girar aqui vou clicar aqui por constran dar ok vou clicar aqui nesta face aqui do parafuso da cabeça do parafuso girar aqui clicar na face da tampa aqui do escariado então alinhou meu parafuso está aqui embaixo vou aplicar vou vir aqui na janela de preview passar aqui na linha de centro do parafuso clicar vou vir aqui no furo passar aqui e pegar a linha de centro do furo clicar aqui então meu parafuso está aqui vou dar aplicar vou dar ok nesta janela ele vai voltar aqui para a tela vou girar aqui e vou colocar outro parafuso aqui também então vou clicar add vou procurar o parafuso aqui então aqui é M8 por 16 vamos procurar aqui por 20 M8 por 16 está aqui vou dar ok então veio aqui também na janela vou aproximar aqui vou clicar acrescentar aqui com restrição dar ok vou clicar aqui nesta face clicar aqui na face do escariado então alinhou meu parafuso está aqui embaixo vou dar aplicar vou vir aqui na janela de preview clicar na linha de centro vir aqui clicar na linha de centro do furo então o parafuso está colocado vou aplicar e vou dar ok nesta janela vou vir aqui clicar aqui em pattern e componente estou em assembly aqui vou selecionar aqui o parafuso selecionei o componente vou selecionar o vetor está aqui vou clicar no Y e vou selecionar aqui o centro do pattern vou clicar aqui no na aresta da engrenagem vou selecionar aqui 6 e vai ser aqui 60 graus vou clicar aqui em cima para aceitar está colocado os parafusos vou dar aplicar e vou agora fazer o array na outra no outro parafuso então estou no pattern aqui vou selecionar este parafuso vou clicar aqui para especificar o vetor vou clicar aqui neste vetor Y confirmar aqui vou selecionar aqui o giro então vou clicar aqui na aresta da tampa aqui vai ser 4 e vai ser aqui 90 graus vou clicar no 4 para aceitar está pronto aqui vou dar ok vou clicar aqui no trimétrico vou vir aqui em show and hide vou tirar aqui os planos a restrição e coordenada sistema e sketch também e vou dar close então está feito aqui a montagem do cami com os rolamentos está completo vou aqui salvar está pronto a nossa montagem se você gostou deste tutorial dê um like curta o meu canal compartilhe me ajude este like este compartilhamento esta curtida é muito importante para mim me ajude um abraço até o próximo o próximo o próximo Obrigado.